TC News, seu resultado é nossa marca. O comando do Banco Central é o Gabriel Galipo, que ontem votou por um corte maior de 50 pontos base. Pode fazer com que a autarquia fique mais resiliente com a inflação em 2025? E queria suas impressões, Ladas. Bom, vamos lá. Pois é, acho que a votação apertada, né? 4 votos 0,50, 4 votos 0,25, um voto de Minerva do Campos Neto. E ficou muito claro o seguinte, né? A ala indicada, todos os diretores ali indicados pelo governo atualmente, pelo governo PT, estão super inclinados com uma Selic mais baixa. Enquanto a ala mais técnica, vamos dizer assim, que não é atrelada, não é indicada pelo atual governo, foi para a parte mais técnica 0,25. Então ali ficou muito claro uma divisão. Só que essa divisão, ela traz uma informação muito rica, muito importante, né? Que assim, é bem provável que o Galípolo mesmo seja o presidente do BC e que assim, com certeza, essa ala vai ter mais inclinação a um juros mais baixo e não vai estar tão preocupado com a inflação quanto está o atual corpo técnico, vamos dizer assim, levando em consideração com o Campos Neto. Isso para o futuro traz uma preocupação muito grande. Tanto é que se a gente notar hoje na movimentação do mercado, dólar para cima, bolsa para baixo, o que mais me chamou atenção, Medina, foi a curva de juros, principalmente a ponta longa. A ponta longa ali estava estressando mais do que a curta, mostrando que o mercado está olhando para 25, 26 com grande preocupação depois dessa movimentação. O problema não foi o corte de 0,25, viu, Medina? O problema foi, de fato, como foi a votação e qual foi a inclinação dos diretores, atuais diretores indicados pelo PT, né? Mas sobre o corte em si, Olatos, o 25 pontos base, ele faz sentido? Ou aviso fácil para 0,50? Ô, Medina, eu posso ficar horas com você explicando por que vale a pena o 0,25, assim como por que valeria o 0,50. Ou seja, tecnicamente dá para justificar os dois. Tanto 0,50 tinha justificativa ainda nessa... Ou o 0,25 também tem justificativa. Aí você leva em consideração o arcabouço fiscal, você leva em consideração até mesmo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que vai gerar inflação, que vai gerar desemprego. A gente pode até mesmo pegar os últimos cagedes aí, que gerou emprego. Lembra que emprego gera renda, renda gera consumo, consumo gera inflação. Então o BC pode estar olhando para tudo isso. Claro que o BC está olhando muito para o fiscal, está preocupado com o fiscal também. Mas teria justificativa para 0,25 ou para 0,50? Eu falava muito com o Léo que, assim, eu acredito que vinha 0,25, mas eu tomei o mureta, ou seja, tomei em cima do muro porque tem justificativa para os dois. Só que como o Campos Neto, no evento da FMI em Nova York, já tinha falado que talvez não cumprisse a questão de cortar 0,50, eu já estava meio inclinado que ele não cortaria. Mas os dois têm justificativa. Perfeito. A preocupação mesmo é esse cenário dos dirigentes do BC, que foram indicados pelo atual governo votar num corte maior. Os dirigentes mais antigos votaram por um corte menor. E teremos a mudança, o voto de Minerva será de Gabriel Galípolo, por exemplo, quando tiver empatado a partir de 2025. O que leva a... Então, mas não vai empatar, ô Medina, não vai empatar. Sabe por que não vai empatar? Porque vai ter mais uma indicação. Dois... Exato. Não, mas duas. Dois diretores vão sair. Dois diretores vão sair. Então, no caso, o Galípolo vira presidente, sobra uma vaga de diretor no lugar dele, e mais dois diretores vão sair. Então, ou seja, o governo vai ter seis mais um. Então, assim, é unânime. E dá pra imaginar, até, mesmo sendo um BC independente, mas tem, né, um alinhamento, Olatos, que o ritmo de cortes pode acelerar bastante em 2025? É, porque, desculpa, mas em 2025 não dá pra dizer que vai ter um BC independente, porque vai ter um BC mais pro governo, né, coisa que a gente não tem agora. Então, assim, pra 2025, essa independência que a gente enxerga hoje no BC, eu acho difícil a gente enxergar ano que vem, viu, Medina? Tanto é que, assim, pra esse ano, se a gente olhar pra frente, existe até mesmo a possibilidade do Campus Neto optar por manutenções em algumas reuniões daqui pro final do ano, e a gente não terminar com uma taxa selic terminal, né, em abaixo de dois dígitos. Mas ano que vem tem todo o cenário pra eles acelerarem esse processo de corte de juros, até com reuniões com juros mais agressivos aí, né? Pois é. É isso aí, Olatos. A gente vai seguir acompanhando, muita gente comentando por aqui. Um salve pro nosso Henrique França, na nossa audiência também. Tem muita gente questionando essa questão envolvendo o corte. Essa conversa da pano pra manga é muita polêmica, que o pessoal fica nervoso aqui nos comentários. Vamos discutir de boa, pessoal. Olatos, quero agradecer a sua presença aqui conosco. A gente queria te ouvir sobre essa questão envolvendo o Banco Central. Um forte abraço e até a próxima. Eu que agradeço, Medina. Um forte abraço pra vocês. Desculpa o atraso aqui. Imagina. São Paulo, né, Lácio? Deu tudo certo de estar aqui com vocês. São Paulo, São Paulo faz parte. Mas assim, o recado é o seguinte, Medina, só pra encerrar aqui. O recado é assim, o mercado deixou claro que não gostou e tá preocupado com, não com a decisão do Campos Neto, mas sim com a movimentação dos atuais diretores. Inclusive, tinha um dos nomes ali que o mercado achava que ele não seria mais pró-governo, seria mais técnico, mas ele votou por 0,25. Isso também incomodou bastante o mercado. Então assim, agora é cena dos próximos capítulos e eu tô muito curioso agora pra ver a ata na terça-feira que vem, porque como o comunicado foi duro, vamos ver o quanto a ata vai ser dura e o quanto a ata vai explicar o motivo real que decidiram por 0,25. TC News. Seu resultado é nossa marca.